Resgate é com a Patrulha Canina. A rampa do patrulheiro abre e você pode colocar os veículos e a equipe da patrulha. E também transformar o patrulheiro canino em dois andares. Olha o elevador funcionando. Quando o alerta dispara, a patrulha parte para o resgate. E você ainda pode brincar com as pelúcias. É muito legal. Patrulha Canina é pura diversão. Descubra o mundo brincando. Descubra o mundo brincando.